Música Para ser uma pessoa, uma crentiguense, que projeta o nome da nossa cidade, do qual nós todos orgulhamos de ser de Caratinga. E nós pautamos, desde o salão retrasado, em uma região crentiguense ilustre. Primeira vez foi o Ziraldo, o Agnaldo Timóteo e agora a Miri Leitão. Eu adorei. Eu achei que algumas foram até boazinhas comigo. Eu estou assim, até bonitinha. Então, as outras foram bem fiéis, assim. Meu rosto é meio desengonçado. Então, eu sabia que eu ia ser matéria-prima boa para os caricaturestas. E eu gosto. Eu gosto de rir de mim mesma. Eu acho que o humor é aquilo que eu estava falando aqui. O humor é a maior arma contra a tirania. Por isso é que os ditadores, a primeira coisa que eles fazem é querer calar os humoristas, parar as charges, os desenhos, as caricaturas. Eles perseguem os chargistas e os humoristas exatamente porque é uma arma ferina. Porque ele revela ali as questões. Às vezes, num pequeno traço, se diz muita coisa. Então, eu fiquei muito feliz de ser objeto dessa proposta desse ano. Olha, vamos brincar com o rosto da Miri Leitão. Assim que eu soube, eu adorei a ideia. E já me preparei para dar boas gargalhadas. Hoje, a minha surpresa foi que eu dei boas gargalhadas e chorei também. Chorei de emoção. Chorei de emoção. Eu estou muito feliz e muito emocionada, como vocês viram. Hoje, eu já ri e já chorei. Eu ri de mim mesma, que é a forma mais saudável de rir. E eu não estava com medo, não. Quando me contaram que ia ser o assunto de caricaturistas e do salão de humor, de garatim, que eu fiquei muito feliz. Olha, tem um ali, um verde. Ele coloca várias informações no desenho, que é a Miri. A Miri não é só um nariz grande, um rosto torto, uma mulher que sabe escrever. A Miri é uma criatura linda. Por dentro, por fora. É uma irmã maravilhosa. É uma mãe especial. É uma pessoa, assim, que, olha, eu sou suspeita, mas eu quero falar dela, porque eu a amo. Ela é uma pessoa muito especial. Então, eu diria que aquela caricatura verde, ela é a caricatura que mostra... Não é uma caricatura, é uma fotografia dela. É um instigante na caricatura, ainda mais se tratando, são vários artistas de várias escolas, né, europeia, sul-americana, enfim. Aí que dá uma gama de diversificação ainda maior. E cada um tem a sua mania de ver. Outros são mais, vamos dizer, mais feroz na sua caricatura. Outros são mais amenos, né, são mais carinhosos na sua caricatura. Então, eu acho que o importante é que, através da caricatura, você vê ali a projeção profissional daquela pessoa, a fusão dela com a cidade. Então, isso dá um âmbito muito grande, né, muito amplo. E é isso que eu acho que é interessante na caricatura. Eu tenho muito medo de quando se começa a querer eliminar o humor, né, por causa disso, exatamente isso. Tem uma discussão hoje, não aqui no Brasil, até onde pode ir. Mas, por exemplo, tem uma discussão no mundo sobre certas figuras podem ser retratadas ou não, religiosas e tal. E eu acho que o artista tem que ser livre, a arte tem que ser livre. Eu fico muito feliz, e fico feliz, Eva, porque o Caratinga tem algumas marcas. Educação, cultura, humor, né. Humor, porque o Ciraldo é o nosso maior orgulho, né. Então, ele é, por isso que ele dá nome a essa casa, e ele é apaixonado por Caratinga. E não, esse é o Ziraldo, Caratinga não sai da cabeça dele, não sai do coração dele, não sai do meu também. Não sai de quem sai daqui, né. Fica conosco essa mistura, bem difícil de explicar, esse valor meio abstrato e, ao mesmo tempo, sólido, que é o valor da cidade a qual se pertence. Pertencer, isso é o intangível. Eu pertenço à cidade onde eu nasci. Estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo, porque o Salão de Humor se consolida cada vez mais, né, perante a cidade, perante o mundo, perante os artistas participantes, com a credibilidade, com a visibilidade que o Salão de Humor proporciona aos artistas. E agora, também, feliz com... é muito legal quando você faz uma homenagem e sente ver aquela pessoa, que ela ficou feliz, né, que a família ficou satisfeita, vieram um peso aqui, marcando presença. Então, isso nos motivou bastante e fiquei feliz. Eu também, como fazendo essa homenagem, o Salão de Humor que ela tinha também, ficou muito feliz com essa realização. É indescritível, porque não dá pra... porque, assim, o que mais nos toca é exatamente a homenagem da nossa gente. Porque é onde é mais difícil ser reconhecido, né, na cidade de Natal. Mas a Karatinha é uma cidade generosa, que sempre trata com muito carinho todos os seus e tal. Então, ela não me surpreende a homenagem, mas ela me emociona, porque eu me sinto querida, eu me sinto respeitada, me sinto estimulada a continuar a pensar, a continuar a escrever, a continuar a trabalhar duro com o meu trabalho. Então, é muito enriquecedor. Esse momento é o momento que eu recarrego as minhas forças, eu tô vindo aqui, tô de férias pra curtir bastante esse momento. E a semana que vem, quando eu voltar ao trabalho, eu vou estar com mais força, mais garra.